O que é isso? Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opressão Eu não sou mulher de aturar Se você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra tacar Quando o grave bater eu vou ficar Eu tô linda, livre, leve Sou tá doida pra beijar na boca Eu tô linda, livre, leve Sou tá doida pra beijar na boca Eu tô linda, livre, leve Sou tá doida pra beijar na boca Eu tô linda, livre, leve Sou tá doida pra beijar na boca Que eu vou jogar bem na sua cara Música 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 Música